o 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 eu achei que quem ficava nervosa aqui era eu é que eu não sei se eu gostei tanto assim do lugar eu acho que a gente pode procurar outros pequena isso é o mais perto da nossa casa eles perdem isso eu sei mas é que mais nada melhor eu atender tá bom o 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 vocês fingiram que vocês não se conheciam eu aposto que vocês riram da minha cara quando eu fui pegar café ela ficou no meu passado no seu passado você guarda cartinha do seu passado, bilhetinho, foto do seu passado, Fernanda você não tinha o direito de conhecer as minhas coisas eu tinha o direito sim, você é minha mulher eu sabia que isso tava bom demais pra ser verdade mas você vai ser sempre a mesma puta e vagabunda eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu pensei que você me amava de verdade shhh fica quieta e me ouve, você tá me machucando eu me apaixonei pela Paula quando eu tinha 13 anos eu não sabia o que tava fazendo foi minha primeira garota, meu primeiro amor ela era a única que me aceitava não era fácil pra mim me aceitar eu tinha medo do que minha família pudesse pensar quando descobrisse que eu sou gay ela me fazia bem eu me entreguei a Paula de todas as formas até que um dia ela me traiu na frente de todo mundo ela riu de tudo naquele momento eu vi que eu não tinha mais ninguém que eu tava sozinha a partir daquele dia eu comecei a tratar todas as mulheres iguais como um objeto que eu podia usar a qualquer momento e depois era só descartar aí eu conheci você e o Daniel eu me senti bem com vocês mas não adiantou nada eu não conseguia amar não conseguia me permitir até que a minha melhor amiga me beijou eu fiquei louca eu procurei por outras mulheres mas nada só conseguia pensar em você pensar no seu toque no seu carinho no seu beijo eu achei que eu amava a Paula eu até falei pra ela que amava mas eu menti eu não sabia o que era amar até que você me beijou me perdoa não, não me pede perdão eu só quero que você confirme entenda que você é o amor da minha vida eu quero criar uma família com você eu te amo não, não, não olha, aqui a gente costuma ter um parquinho que hoje a gente pediu pra tirar por causa da chuva e... ai, daqui a pouco vai ser a hora do almoço ai vocês... ai, carinha, tudo bem? vão poder ver todas as crianças tá pede desculpa pra tia Fernanda desculpa tá tudo bem, Vitor você pode jogar a bola comigo? tá na área dos jogos claro que eu posso quer dizer, eu posso? pode, né? é, parece que o Vitor escolheu vocês eu não tenho dúvida disso eles se dão tão bem faz com você como tá sendo comigo ele é mais calmo ele gasta toda a energia com ela aí depois ele pede pra eu contar historinha me pede carinho colo e aí, meu amorzinho como é que você tá, hein? tu é... ai meu Deus ai meu Deus você pode me chamar de mãe sempre que você quiser, tá bom? tá então ai meu Deus ai meu Deus o Vitor pode ir pra casa com você é sério? sério você vai pra casa com a gente? ai meu Deus opa opaaa eu também vou estar chegando que eu não consigo guardar vocês ai meu Deus então você não vai largar nunca nunca calma, tá calma que você é só uma guarda provisória ainda estaremos em avaliação até os meses da guarda do Fundo mas vai dar tudo certo, carinha vai eu te prometo eu te prometo gente, vocês já podem ir tá? sério? agora? pode, já pode Aô! Vamos pra nossa casa! Tchau, Paola! Vamos, 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 vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Espera o tempo parar Eu gravo tudo na memória Então consigo viver E meus medos esquecer Eu vou fazer o que for Pra sempre ter o teu amor Eu vou fazer o que for 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 Pra sempre ter o teu amor Eu vou fazer o que for 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.